Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura de tarô interativo. Para quem não conhece como funciona uma leitura de tarô interativa, você vai escolher um dos baralhos que eu vou mostrar aí, um pouquinho mais na frente no vídeo. E esse baralho vai ter uma mensagem para você, para o seu momento ou com o tema do nosso dia de hoje. Eu fiquei pensando em qual tema que eu ia escolher. Eu até peço a vocês que se tem algum tema que vocês gostariam de ver aqui no canal, que vocês deixem nos comentários, ok? Mas eu não consegui imaginar nada. Eu tenho uma lista, mas eu achei interessante vir aqui para vocês com um tema totalmente aberto e intuitivo. Como que vai funcionar? Vocês vão pensar numa pergunta e eu vou ler para vocês a resposta dessa pergunta. Seja qual for a pergunta, qual o contexto, vocês vão pensar na pergunta aí, mentalizar essa pergunta. Pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com amor. Eu não sei o contexto. Eu vou puxar algumas cartas e baseado no que as cartas estão falando, eu vou dar uma resposta em relação à questão, ok? Eu espero que seja divertido, que a gente consiga aí conectar a minha intuição à pergunta de vocês, ok? E vamos lá. Espero que vocês gostem. Um beijo e vamos com as leituras. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a opção número 1, o deck verdinho, essa leitura é para vocês, ok? Então, vamos lá. Gente, começando a nossa leitura pedindo a vocês que mentalizem a pergunta de vocês, tá bom? Qual o tema da pergunta de vocês? É amor? É trabalho? É dinheiro? O que vocês esperam obter com essa leitura? Como que o tarô pode ajudar vocês, ok? O objetivo desse vídeo, dessa leitura, não é ser longo, é ser uma coisa meio papum mesmo, sabe? Bem objetiva. Respirem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tá muito quente, gente. Eu sou do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. E aqui tá muito calor. Então, peço desculpa se vocês ficarem meio suadas, tá? Peço a vocês que se desliguem aí dos problemas de vocês. Conectem com a leitura, façam essa leitura, participem dessa leitura no momento em que vocês estejam sozinhos, tá bom? Sozinhas. Só a energia de vocês. Qual a resposta? A pergunta dos meus amados que escolheram a opção número 1. Ok. Ok, gente. Gente, a gente abre com a temperança, tá bom? Então, aqui, já abrindo a leitura, eu digo a vocês que se a pergunta tem a ver com sim ou não, a resposta é um talvez, tá bom? Essa questão aí que vocês estão perguntando, ela tem, ela tem pormenores, ela exige aí, ela envolve questões de equilíbrio, tá? Equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio emocional. Talvez vocês ainda não estejam no momento de tomar uma decisão, não estejam no momento de entender o que tá acontecendo direitinho, tá? É uma situação delicada que vocês estão, não é algo que vocês podem resolver do dia pra noite, seja de dinheiro ou de trabalho ou de amor, tá bom? É uma situação aqui um pouquinho mais delicada, sensível, que envolve aí uma questão talvez que até esteja tirando aí a paz de vocês, porque essa carta às vezes aparece quando a gente precisa muito de paz, tá? Nós estamos sendo consumidos pela ansiedade ou consumidos por um medo, algo que pode estar até fazendo mal pra tua saúde física, tá bom? Então, aqui, a princípio, é um talvez, calma, calma com essa questão. Não é algo simples, é algo que vai levar um tempo, tá? Essa questão aí não vai ser agora. Então, se você tá perguntando alguma coisa aí que, ah, vai ser agora que vai acontecer, ou se tem alguma pressa envolvida nessa situação, não vai acontecer agora. E é uma situação mais delicada que vai envolver um pouco mais de tempo, tá bom? Aqui a gente tem o Pagem de Copas, tá bom? Pagem de Copas falando aí de amor, falando de relacionamento. Então, muitas pessoas que se conectaram aqui podem estar falando disso, perguntando sobre isso. Esse Pagem, gente, é um Pagem que traz uma mensagem de amor. Então, se você tá perguntando sobre os sentimentos de alguém, sobre o que alguém sente por você, o caminho desse relacionamento, vejam, aqui envolve sentimento. A situação envolve muito sentimento, envolve muito amor, envolve talvez uma criança, se você não estiver perguntando sobre amor. Pode ser que seja uma situação que envolve uma criança ou um filho, tá? Uma vontade de ter filhos, pra quem perguntou sobre filhos. Mas se você perguntou quando você vai engravidar, ou se você vai engravidar, não vai acontecer agora, tá? Tem que esperar um pouquinho. É uma situação que vai levar um certo tempo. Se for uma questão de amor aí, gente, tem uma pessoa muito amorosa nessa relação. Existe muito amor envolvido, porém, existe também uma imaturidade. As coisas estão muito no início, ou as coisas precisam ainda se mostrar mais, tá bom? A situação, aqui pra qualquer contexto, essa situação que você perguntou, sobre a pergunta que tu fez, ela está muito ainda indecisa, está muito indefinida. Essa é a palavra, muito indefinida. Aqui as coisas ainda estão no começo, elas ainda estão começando a se mostrar em relação a isso, tá bom? Aqui a gente tem a carta do rei de espadas. Aqui fala de um amadurecimento que é necessário dentro dessa pergunta que você fez. Esse tempo que vai levar pras coisas se desenvolverem, é o tempo que você precisa pra poder tomar uma decisão, ou agir de maneira mais racional, de maneira mais sábia. Porque o Pagem de Copas, ele é muito inteligente, ele é muito, perdão, ele é muito doce, ele é muito carinhoso, ele é cheio de sentimentos, mas falta a ele a habilidade da prática na vida, ele ainda não tem, ele ainda é experiente, e falta também a capacidade de agir selecionando o que serve e o que não serve, tá bom? Então aqui, é um talvez, em geral essa questão aí envolve um talvez, não sim certo, nenhum não certo, é uma questão de tempo, é o tempo que vai mostrar se essa situação aí que você está perguntando, ela vai pra frente, não vai, vai se desenvolver, não vai, você vai conseguir ou não vai conseguir. Independente de qual for a situação, e o conselho de que você amadureça os seus sentimentos, ou espere algo, esperar, aqui a resposta está em aguardar, o tempo vai ser a chave pra tua resposta pra essa pergunta. Ok meus amores, eu espero de coração que tenha feito sentido pra vocês, que tenha ressoado pra vocês, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, beijinho. Olá meus amores, vocês escolheram a opção número 2, o deck da bruxinha, essa leitura pra vocês, ok? Gente, como é uma leitura extremamente intuitiva, assim, não tem como contar com um tema específico pra me estabilizar na pergunta, né? Então eu peço a vocês que se conectem com muita energia, tá? Aquela, sempre aquela orientação que eu peço a vocês, de que vocês estejam sozinhos, estejam conectados, sem outras coisas acontecendo ao redor, sem confusão, sem outras pessoas, sem televisão, né? Sei que às vezes é difícil a gente estar sentado na frente da televisão e ouvindo o vídeo no YouTube. Mas eu peço isso de vocês de coração, tá bom? Pensem na pergunta que vocês têm, mentalizem essa pergunta. O que vocês querem saber do tarô? O que vocês querem que o tarô dê a vocês nesse momento? É um conselho? É uma decisão que vocês têm que tomar? Mentalizem, pensem na pergunta de vocês, a pergunta não tá comigo dessa vez, a pergunta é uma responsabilidade de vocês, tá? Pra que eu possa ajudar aí o máximo de pessoas possível através dessa leitura. Qual a resposta? Pra pergunta dos meus amados que escolheram a opção número 2, o deck da bruxinha. Vão mentalizando, pensem na situação, na pergunta, o que tá envolvido aí, tá? Trabalho, amor, o que que é que tá acontecendo? Os meus amados que escolheram a opção número 2, a resposta do coração deles. Nossa, gente, copas, né? É, aqui é o seguinte, gente, assim como a pergunta número 1, o arcano maior que saiu... O arcano maior que saiu é a Roda da Fortuna. Então aqui, essa pergunta que vocês fizeram, a resposta é talvez, quem sabe, alguma mudança tem que acontecer, tá? A Roda da Fortuna não responde nem sim nem não. O que ela responde é que existe um processo de mudança que tá acontecendo. As coisas estão rodando, né? Aqui envolve tempo e mudança. Pra isso aí que vocês querem acontecer, ou a resposta de vocês se concretizar, seja qual for essa resposta que vocês procuram com o coração de vocês, qual o tema e tudo mais, é algo que envolve uma mudança. Essa mudança pode ser física, né, de um lugar pra outro, ou pode ser uma mudança interna, ou pode ser uma mudança de situação, vocês vão ter que aguardar pra ver. Porque aqui a resposta não é nem sim nem não, pra pergunta de vocês, ok? Após envolver aqui, a gente tem muita carta de copas, saíram duas cartas de copas, então três de copas e nove de copas. Eu acredito de coração que muitas pessoas que se conectaram com esse baralho fizeram uma pergunta do coração. De fato, perguntaram sobre amor, tá? Quando eu vou conhecer essa pessoa? Como eu vou conhecer essa pessoa? Vamos ficar juntos ou não vamos ficar juntos? Porque o nove de copas, ele fala de um desejo muito forte. E o três de copas fala de uma celebração, fala de uma união, fala de casamento, tá? Então aqui pode envolver um desejo muito forte que vocês têm, aí independente da área, tá? Um desejo que vocês têm talvez de criar algo, ou de ter algo, tá bom? De obter uma coisa que vocês têm. Tem um desejo muito forte envolvido aqui, uma ambição muito forte envolvida com essa pergunta, tá? Justamente porque tem a roda da fortuna e o nove de copas. Só que, pra isso acontecer, tem que haver um shift, né? Tem que haver uma mudança de situação aí. Pode ser que vocês tenham que, de fato, tomar uma atitude pra que isso aconteça, tá? Aqui, as coisas vão... O destino, né? O que é destino, né? Esse aglomerado de eventos ao nosso redor, junto com as nossas escolhas, acabam nos levando pra um caminho ou pra outro, né? Então aqui fala justamente de vocês chegando aí num ponto, através de uma mudança, através de alguma coisa que pode acontecer aí em volta de vocês, tá bom? Que vai precipitar essa mudança, que pode impulsionar essa mudança, que vai dar o que vocês querem. Eu vejo aqui uma leitura muito positiva. Três de copas, nove de copas. Eu vejo vocês conseguindo, tá? Apesar de não ter saído aqui, perdão, não ter saído aqui uma carta de sim ou não, né? A roda da fortuna é neutra. Porém, nove de copas, três de copas, aqui tem muita felicidade envolvida, tá? Tem aqui muita felicidade guardada pra vocês. Essa questão que vocês perguntaram, talvez não vá acontecer exatamente como vocês imaginam. Talvez não vá ser exatamente o que vocês pensaram que ia ser, ou o que vocês planejam, mas vai ser maravilhoso quando acontecer. E vai, eu sinto que vai, que essa situação aí, ela vai se desenvolver. Seja um relacionamento, seja um pedido de, é, eu vou encontrar a pessoa esse ano, ou eu vou me apaixonar, ou alguém... Eu vejo isso acontecendo pra vocês. O que que tá envolvido aqui? Se tiver a ver com dinheiro, eu vejo aqui com esse três uma explosão na vida de vocês, tá? Só que tem uma mudança. Tem alguma coisa que vai ser diferente pra que isso aconteça. Como as coisas estão agora, agora, nesse momento, talvez não vá ser aí nesse... Agora. Mas existe um processo acontecendo que vai precipitar aí, como eu falei, que vai conseguir realizar isso aí na vida de vocês. Essa realização que vocês buscam. Seja em que área for, porque a gente tem três de copas e nove de copas. Tem uma realização muito forte envolvida nessa questão aqui. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que tenha ressoado com vocês, apesar de ser aí... Peço até que vocês tenham paciência, né? Porque é uma leitura totalmente intuitiva, não tem... Eu não tenho nenhum tema. Mas eu espero que tenha tocado vocês e que tenha, quem sabe, dado um norte aí na questão. Certo? Um beijo e a gente se vê na próxima leitura. Olá, meus amores. Vocês escolheram a opção número três. Essa leitura é pra vocês, ok? Peço a vocês que se conectem com a leitura. Deixem aí qualquer coisa que está chamando mais a atenção de vocês nesse momento de lado. Foquem aqui, tá bom? Pra gente poder entender qual a questão e que eu posso ajudar vocês, ok? Mentalizem a pergunta de vocês, o tema da pergunta de vocês. Vou precisar muito de vocês nessa leitura. Porque quem está com a pergunta aqui é vocês. Eu não tenho tema hoje. Eu só vou ver o que as cartas apontam, tá? Os meus amados que escolheram a opção número três. Qual a resposta que a pergunta que eles têm no coração? Uma pergunta que eles querem tanto saber. Qual a resposta que eles têm no coração? Ok, aqui envolve dinheiro né gente, eu vou virando aqui até aparecer, opa, um arcano maior, ó, certo, gente, os enamorados, olha, essa leitura de hoje ninguém ganhou um sim redondo e nem um não redondo, aqui é meio a meio, 50 por 50, então é talvez, aqui envolve também uma escolha e uma decisão de vocês, talvez essa pergunta, tá? Se você fez essa pergunta, eu acredito que tem a ver com dinheiro, trabalho ou profissão, projetos, por quê? 3 de ouros, 10 de ouros, 8 de paus, só cartas de ouros e paus, então aqui é trabalho e dinheiro, tá bom? Se você escolheu essa leitura e é uma questão amorosa, procura as outras duas, porque aqui com certeza é uma questão mais voltada para uma ambição material, tá bom? Meus amores, é o seguinte, aqui 3, 3 é daqui que vocês estão procurando alguma, em relação a essa pergunta tem alguma coisa a ver com criatividade, tá? Com criar, com dar vida a algo, vocês estão tentando talvez colocar um projeto em prática, essa pergunta pode envolver, dar vida a alguma situação ou algo que vocês estão tentando fazer, tá bom? Na vida material de vocês. Meus amores, eu peço desculpas a vocês, mas a minha bateria acabou no meio da leitura, então vamos continuar aqui, tá? Então aqui é isso que eu vejo, eu vejo algo muito rapidamente, algo envolvido nessa pergunta que vocês fizeram, que vai ser rápido, tá? Pode ter a ver com uma mensagem, pode ter a ver com uma notícia, que vocês estão esperando ou não, mas é uma coisa que vai vir rápido, que tem a ver aí com dinheiro, tá? Então pode ser dinheiro saindo, emprego chegando, mas aqui envolve a vida material, aqui não é amor, tá gente? Não é relacionamento. Esses enamorados aqui é simplesmente uma resposta de talvez em relação a isso, alguma coisa, pode ser que tenha a ver aí com alguma parceria, né? Pode ter a ver com alguma parceria, isso que vocês estão perguntando, mas aqui também envolve uma escolha, tá? Então envolve uma decisão que precisa ser tomada. Eu vejo algo muito positivo em relação a isso pra vocês, tá bom? Mas ainda não é um sim concreto. Isso quer dizer que essa pergunta envolve dinheiro, envolve rapidez, envolve uma energia muito positiva de prosperidade, mas ainda vai levar um tempo pra isso daí, a situação que vocês estão perguntando, seja ela qual for, ainda vai levar um tempinho aí pra ela se desenvolver, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se você perguntou e não é sobre dinheiro e vida material aqui, dá uma olhadinha nas outras opções, porque aqui com certeza é uma questão de dinheiro, tá bom? Dinheiro e trabalho. Certo, meus amores? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Beijinho. Tchau.